Ainda relacionado a esse momento, o Brasil, infelizmente, voltou a aparecer no mapa mundial da fome. São 33 milhões de pessoas sem ter o que comer. E essa situação vai ser discutida pelos católicos durante a campanha da fraternidade deste ano, que também foi lançada hoje. A fome é o tema central da campanha da fraternidade deste ano. Os detalhes do texto base, elaborado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, foram apresentados pela Diocese de Divinópolis durante uma coletiva de imprensa. A campanha da fraternidade sempre acontece na quaresma e o objetivo da campanha é conscientizar os cristãos de um tema latente, importante de ser pensado e nos ajudar nesse processo de conversão. É a terceira vez que o tema fome é abordado pela campanha da fraternidade. Ao longo do ano, a Igreja Católica vai chamar bastante atenção para este assunto. Há uma grande porcentagem da população brasileira que tem passado fome e que vive uma situação de risco alimentar. Por isso a Igreja nos convida a refletir sobre esse assunto mais uma vez. De acordo com a Igreja Católica, um dos principais objetivos da campanha é levar os fiéis a um caminho de conversão e promover uma reflexão sobre a indiferença ao sofrimento humano. O texto base da campanha da fraternidade 2023 chama atenção para o fato de que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Mas apesar dessa fartura, diversos fatores constroem um cenário triste e preocupante. A estimativa é que atualmente aqui no país existam mais de 33 milhões de pessoas passando fome. O dinheiro, arrecadado com as doações para as igrejas no domingo de Ramos, vai ser usado em projetos sociais de combate à fome. No ano passado, foram 145 mil reais só nas paróquias da Diocese de Divinópolis. Para nós, então, o gesto concreto acontece no dia 2 de abril através da coleta da solidariedade. Em todas as igrejas do Brasil, as coletas são recolhidas e voltadas para projetos específicos da campanha da fraternidade. Uma parte vai para o Fundo Nacional de Solidariedade, outra parte fica na Diocese. Inclusive, daqui a alguns dias nós vamos publicar o edital para que as instituições tenham acesso aos critérios de receberem esses fundos que a Diocese vai dispor para ajudar a saciar a fome. São sempre projetos ligados ao tema da campanha anual. Com a campanha da fraternidade, a igreja quer incentivar o engajamento coletivo no combate à fome. Sempre a campanha da fraternidade é muito mais do que aquela ação próxima, né? A ação próxima, ela é maior, vai despender mais mão de obra, mas ela quer nos ajudar a refletir ao longo do ano naquilo que nós precisamos fazer para poder superar as dificuldades ligadas a esse tema. Principalmente conscientizar o nosso povo, pedir ao povo, ajudar o povo a perceber que políticas públicas são necessárias para que o flagelo da fome deixe definitivamente o Brasil. Políticas públicas, algo que infelizmente nós não tivemos há muito tempo atrás e hoje estamos apenas colhendo aquilo que na verdade não plantamos. Se você quiser doar, pode procurar qualquer paróquia, pegar os dados aí do Fundo Diocesano de Solidariedade ou fazer uma doação no Domingo de Ramos. Quem quiser doar por Pix, a chave é o e-mail solidariedade arroba diocesedivinópolis.org.br É contraditório, não é? Ser o maior produtor de alimentos do mundo e ter 33 milhões de pessoas passando fome. Por quê? É muito simples. Basta você ver o que foi construído anos atrás e principalmente quando nós falamos de agronegócio, produzimos muito, produzimos para quê? Para exportar. Quem produz? Os grandes. Aqueles que desmatam a Amazônia, que estavam liberados para desmatar a Amazônia, para plantar grandes propriedades. Aí eles exportam a soja, exportam o milho e o que tiver em alta lá. E no mercado interno, mercado interno fica na dificuldade e as pessoas passando fome. O pequeno, o médio produtor não entra nesse bolo, mas os grandes, né? Os grandes entram sim. E com isso, mais, inclusive milho, trigo, né? Esses alimentos que têm maior abertura no mercado internacional vão para lá, faltam no mercado interno, automaticamente os preços aqui sobem. Aí falta para a ração do animal que sobe o preço e acaba chegando no bolso de quem? No nosso bolso. Quem entende um pouquinho mais, né? É só parar e pensar um pouquinho. Mas espero que essa situação mude e que as pessoas, acima de tudo, sejam tratadas com respeito. E que a gente valorize, de fato, quem precisa ser valorizado. Porque deve ser muito triste estar com fome e não ter o que comer. Vamos dar a nossa contribuição, a nossa doação.